Provas discursivas. Como é que você deve se preparar para esse tipo de prova? É bem diferente das provas objetivas. O que acontece muitas vezes? Você tem o conhecimento necessário para marcar uma questão alternativa, mas você não consegue escrever sobre o assunto. Se fosse só para a prova objetiva, show de bola, ia dar certo. Agora, o que acontece também é que às vezes você sabe um pouco sobre o assunto, mas você não consegue organizar muito bem as ideias para colocar aquilo no papel. Então, vamos ver como é que você estuda para provas discursivas para na hora da prova você não só lembrar como você conseguir organizar as ideias e colocar uma resposta que o examinador entenda e te dê a nota máxima. Tá certo? Show de bola? Se você não está inscrito no canal, fique inscrito. Se você já é aqui do nosso time, da nossa tropa, deixe aí seu like, deixe a sua curtida para nós irmos ver a técnica de estudos bacana para você estudar para provas discursivas. Então, olha só. Primeiro ponto importante. Nós vamos falar de discursivas aqui, de provas dissertativas expositivas. O que é isso? Nós não vamos falar sobre dissertação argumentativa. Aquele tipo de dissertação que você faz em provas de Enem, que você tem ali uma introdução, o desenvolvimento com as fundamentações, seus argumentos e uma conclusão. Não. Aqui são aquelas provas que cobram assuntos que você estuda para a prova, tipo direito constitucional, direito administrativo, tributário, auditoria, que é cobrada aí nos concursos da área fiscal, da área de controle, na área policial. Em várias áreas tem provas dissertativas expositivas, caso prático, estudo de caso, dependendo de como a banca examinadora chame aí a prova discursiva. Tá certo? Show de bola? Só para nós contextualizarmos. Então, assim, nós já sabemos que aquele estudo para a prova objetiva, muitas vezes, não resolve a sua situação para a prova discursiva. Depois que você já conhece o assunto, nos estudos para provas discursivas, para a prova objetiva, basicamente você fica resolvendo muitas questões, vendo a lei lei seca, revisando alguma parte do seu material. Na discursiva, não. Porque você não vai ter uma alternativa para marcar. O que é que vai acontecer? Vai ter uma prova e você vai ter que lembrar dos conteúdos para colocar aquilo no papel. Já tem essa primeira diferença. E tem um outro detalhe, que às vezes, quando você lembra só aquele conhecimento superficial, não é o suficiente para você conseguir organizar as ideias e escrever. Porque quando você tem um conhecimento, mesmo que mais rasteiro, muitas vezes você consegue resolver a prova objetiva, às vezes até por eliminação. Na discursiva, não. Você tem que conhecer um pouco melhor o assunto. Então, antes de nós falarmos da técnica como você vai estudar, é fundamental que você entenda um pouco sobre o processo de aprendizagem para você entender a lógica de como você vai estudar para a prova discursiva. O processo de aprendizagem, falando rapidamente, ele tem três etapas. A primeira etapa é a da ignorância. Quando você não conhece um assunto, você nunca estudou aquilo, você está na etapa da ignorância. Segunda etapa, quando você começa a estudar o conteúdo, quando você começa a ler os PDFs, assistir as vídeo-aulas, você começa a entender aquele negócio, você começa a compreender. Só que, nessa segunda etapa, você entende, você compreende, só que na presença de algo ou de alguém. Calma. O que é isso, Bruno? Eu entendo, eu compreendo, mas na presença de algo ou de alguém, explica isso. Olha só. É muito comum, isso acontecia muito comigo. Quando eu estava estudando, por exemplo, raciocínio lógico, matemática, eu assistia a aula do professor, eu conseguia entender tudo ele resolvendo a questão. Quando eu ia tentar resolver sozinho o que era que acontecia, eu não conseguia resolver só. Ou seja, eu entendia tudo quando o professor estava explicando, quando ele estava resolvendo a questão, mas eu não conseguia fazer só. Ou seja, eu entendo, eu compreendo mais na presença do professor. A mesma coisa acontecia quando eu ia ler o PDF, eu já estudei a matéria, já assistia a uma vídeo-aula. Quando eu estava lendo o PDF, eu conseguia entender tudo. Agora, se me pedisse para eu falar para um amigo, Bruno, fala aí sobre ato administrativo para o teu amigo, o que é um ato administrativo? O que é? Qual a diferença entre o discricionário vinculado, quando anula, quando revoga, quando pode convalidar? Aí eu já não conseguia explicar. Se fosse para eu resolver uma questão marcando, eu conseguia, mas eu não conseguia explicar. Então, eu estou nesse segundo estágio. Eu lendo o PDF, eu entendo tudo, mas eu não conseguia explicar ainda. Eu estou entendendo na presença de algo ou alguém do PDF, do professor. E aí, à medida que você aprofunda mais, que você fica mais bem preparado naquela disciplina, você chega ao terceiro estágio, que é o da autonomia intelectual. Que é quando você consegue realmente dar uma aula sobre aquele assunto. Se alguém pedir para você explicar sobre aquilo, você consegue. E é nesse estágio em que nós conseguimos nos dar bem nas provas discursivas. Porque o que você vai ter que fazer é explicar para alguém, só que escrevendo. Então, você consegue sintetizar aquele conteúdo, você consegue colocar em palavras aquilo que você quer responder. Então, nós temos que estudar para a prova discursiva para nós chegarmos ao terceiro estágio, para nós ganharmos autonomia intelectual, para eu dominar melhor aquele conteúdo. E como é que eu faço? Qual a técnica que eu vou utilizar para dominar melhor o conteúdo? Então, olha só, nós já vimos que para a prova discursiva, você vai ter não somente que lembrar do assunto, mas dominar um pouco mais, ter mais autonomia intelectual para que você consiga resolver. Então, imagina o seguinte, se vem na sua prova discursiva lá, uma questão sobre direito administrativo. A questão diz assim, item 1, defina ato administrativo. Item 2, diga a diferença entre um ato discricionário e vinculado, e cite um exemplo indicado. Quando, item 3, quando um ato deve ser anulado e quando ele ser revogado, cite exemplos. E item 4, quando um ato administrativo pode ser convalidado e quando ele não pode, cite um exemplo indicado. E aí, como é que você colocaria essas ideias no papel? Então, a técnica de estudos, se você tem um conhecimento raso, você não conseguiria. Na hora de uma prova objetiva, você poderia até conseguir resolver. Então, na hora que você vai revisar os conteúdos, porque para lembrar, você tem que revisar, como é que geralmente nós fazemos? Ou nós estamos resolvendo questões, objetivos, marcação lá, ou nós estamos revendo o nosso material de revisão. Um resumo, um mapa mental, um flashcard, um caderno de erros que você tem. Você deve ter algum material de revisão para ajudar para concurso público. Agora, o que acontece é que, quando nós vamos revisar isso, nós estamos simplesmente relendo aquele material de revisão. e quando nós simplesmente relemos o nosso material de revisão, você esquece daquele conteúdo muito facilmente. Às vezes, com 3, 4 dias, uma semana, 15 dias, você já esqueceu. Você vai ler de novo, parece que, nossa, como é que eu esqueço disso tão rápido? Então, como é que você estuda? Tanto para reter mais as informações, como para ganhar mais autonomia intelectual nos assuntos, para você conseguir escrever. Em vez de fazer essa revisão passiva, simplesmente relendo o seu material de revisão, você vai fazer uma recuperação ativa do conteúdo de duas formas possíveis. De duas formas possíveis. Ou recitando ou sintetizando. Você vai fazer uma recuperação ativa do conteúdo ou recitando ou sintetizando. Como é que é isso, Bruno? Olha só como é que você vai operacionalizar. Pega o índice do seu material PDF. Pega lá, por exemplo, a primeira aula. A primeira aula trata de vamos supor aqui de direito tributário. A aula trata sobre tributos e suas espécies. Aí você vai pegar o primeiro tópico. O primeiro tópico é a definição do tributo. Em vez de revisar pelo seu material de resumir aquele conteúdo o que você vai fazer, você vai tentar recitar tudo o que você sabe sobre aquele tópico. Então, peraí. O que é tributo? Prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei, não é sanção por ato ilícito, é atividade administrativa plenamente vinculada. Opa, lembrei. Quais são as espécies dos tributos? Está lá no CPM, Imposto, Taxa, Contribuição, Melhoria, STF, Visão, Penta, Partida. Você começa a recitar tudo o que você sabe sobre aquele assunto, porque na hora da prova você vai ter que fazer justamente isso. Só que colocando no papel. Ou recita ou sintetiza. Você vai escrevendo o brainstorm, colocando as palavras-chave, não precisa você escrever em formato de texto, só as palavras-chave, sobre o que você sabe sobre aqueles assuntos. Quando você faz esse esforço cognitivo de tentar lembrar e não simplesmente reler, você vai perceber que você compreende em ti, entende muito melhor o conteúdo e aquelas informações quando você compreende mais ficam retidas por mais tempo. É a analogia que eu faço com relação ao GPS. Se você está em uma cidade que você não conhece tão bem, às vezes até na sua própria cidade, você precisa se deslocar de um ponto ao outro. E toda vida você coloca o GPS. No dia que você não tem o GPS, o que acontece? Nossa, eu não sei chegar àquele lugar não. eu estou dependente, viciado no GPS. Porque você vai simplesmente seguindo aquele caminho. Agora, no dia que você para para pensar, nossa, como é que eu vou ter que ir? Eu vou ter que pegar aquela avenida, depois eu pego a marginal, vou ter que subir a alça do viaduto, descer ali, depois eu pego aquela outra avenida e chego ao local. No dia que você para, vai dar mais trabalho fazer esse esforço cognitivo, porque você não tem o GPS, ele vai ter que parar e pensar, mas você aprende muito mais, aquela informação fica retida e é muito mais difícil você esquecer. É a mesma coisa da diferença entre você simplesmente reler o seu material de revisão e você fazer esse esforço cognitivo de fazer essa recuperação ativa do conteúdo. Vai dar mais trabalho? Vai. Sua cabeça vai fumaçar mais? Vai ser mais cansativo o estudo? Vai. Porém, você vai aprender mais, vai compreender melhor e vai reter mais as informações. Então, isso é o que eu chamo de recuperação ativa do conteúdo por um dos dois meios. Ou é simplesmente recitando, pensando, falando, ou você anotando no papel só as palavras-chave do que você sabe sobre aquele assunto. Detalhe muito importante. Pode ser que da primeira vez que você tente fazer isso que você não consiga. Nossa, eu fui tentar lembrar, não lembrei de quase nada. Quando eu olho lá o material, eu sei aquele assunto, eu relembro, eu consigo. Mas, se eu for tentar lembrar só, eu não consigo. Na hora da prova, você vai ter que fazer isso. Muito cuidado. Então, da primeira vez, sabe o que você faz? Antes, revisa, relê e depois, logo após ter revisado, você tenta fazer sozinho, aplicar essa técnica. Aí, depois, você vai espaçando. Reli hoje, vou tentar relembrar amanhã. Reli hoje, vou tentar relembrar daqui a dois, três dias. E aí, você vai perceber que você vai conseguir começar a fazer isso e você vai ganhar mais autonomia intelectual. Quando você tiver mais avançado, aí você pega provas de concursos anteriores e vai fazer esse trabalho. Pegar a prova, olha o que ela está pedindo e tentar colocar em palavras-chave, ou recitando, ou sintetizando, colocando no brainstorm, no papel, tudo o que você responderia naquela questão. Essa técnica é muito bacana. Se você gostou, deixa aí seu curto, sua curtida, seu like. Me diz aí se você gostou nos comentários, se você já aplicava isso, se achou interessante. Depois, vou trazer outra dica aqui sobre uma técnica para você treinar resolução de prova discursiva. Se quiser, me diz aí nos comentários que a gente faça um vídeo sobre isso, que a gente vai fazer em breve. Tá certo? E se quer treinar provas discursivas, se você quer ficar muito bom, tem a oficina de discursivas, o curso que eu faço de discursivas, tem o link aí no vídeo com algumas oficinas específicas, tem da área fiscal, da área de controle e de alguns concursos específicos. Deixa um forte abraço, deixa seu like, sua curtida e até o nosso próximo vídeo aqui. Valeu!